Atenção Dirija-se ao portão Embarque nesse avião Boa viagem, pai Marque o chão, escolha uma direção Doe com a Faspe, solte a sua imaginação Boa viagem, pai Marque o chão, escolha uma direção Doce, você lhe quer ir voar Com quem gosta de voar A Faspe abre suas asas, sua ternura Pra você ganhar a altura E a chance voar Faspe, onde você voa com quem gosta A Faspe, onde você voa com a Faspe, solte a sua imaginação